Tchau Um fato de que se vivia aqui na Uri de Valledupar Quando a Cirlei Rangel, que se encontra detenida neste lugar Le trajeron o corpo sem vida de seu irmão Jane Rangel Robles Dentro de um ataúd para que ele diera o último adiós Recordemos que o jovem de 21 anos recebiu dois impactos Com arma de fuego no cuello e toras Na invasão nos guasimales por sujeitos desconocidos E aunque foi levado até o hospital Eduardo Arredondo Daza A sede da Nevada, faleceu debido a gravedade das heridas A víctima fatal foi identificada como Jane Rangel Robles De 21 anos, que recebiu dois impactos de arma de fuego No tórax e no cuello quando se encontraba na calle 4 De la invasão nos guasimales E foi abordado por dois sujeitos em motocicleta Quando le dispararon, sem mediar palavras No mesmo hecho ocorrido A las 3 e 15 de la tarde deste 6 de diciembre Também resultou herido Álvaro Luis Villalobos De 21 anos, venezolano Quien recebiu dois disparos no tórax e ombro esquerdo Jane Rangel foi trasladado ao hospital de la Nevada Donde os galenos confirmaron su deceso Mientras que Álvaro Villalobos permanece recluído En uma clínica de Valledupar O gesto o tiveram familiares e amigos dos irmãos Com permiso das autoridades do estabelecimento judicial Finalmente, o corpo de Jane Rangel foi levado até um cemeterio desta cidade Distribuidora Farmacentro Somos uma família comprometida com o bem-estar de nossos usuários E o desenvolvimento do sector saúde Ofrecendo excelente atenção e a melhor qualidade Em todos nossos produtos farmacêuticos e insumos médicos Nosso compromisso é acompanharte e estar a teu lado em todo momento Sendo a marca de maior proyección comercial Que sempre pensa em teu bem-estar Distribuidora Farmacentro